A Escola Maria Angélica de Castro, no segundo distrito de Rio Branco, foi fundada em 1950. Durante muito tempo, foi referência em qualidade de ensino. Mas, por um período de quase 20 anos, essa qualidade foi diminuindo. Em 2002, muitas crianças chegavam à quarta série com dificuldades para ler e escrever. A partir de 2003, o programa Ainda é Tempo de Aprender começou a mudar essa história. Uma das conquistas foi alfabetizar quase 100% dos nossos alunos da primeira série e ainda conseguimos recuperar algumas crianças que estavam na quarta série que apresentaram desempenho crítico em leitura e escrita. Graças a Deus, conseguimos atingir 97% de aprovação na quarta série. Como mãe, eu acho a escola, como eu já falei, muito boa. As professoras, a minha filha estuda aqui à tarde, a professora é muito boa. Ela já está lendo a primeira série, ela já lê. E a escola sempre teve esse trabalho de preocupação com alfabetização. E como professora, eu adoro essa escola. Essa escola, para mim, é a minha casa, a minha segunda casa, que eu espero até me aposentar aqui. Uma escola que sempre deu atenção para os professores, gestores, sempre acompanha o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito bem acompanhado. Nós planejamos, nós fazemos atividades com os alunos, a recriação. Então, para mim, é muito importante ser professora dessa escola. Do outro lado do mundo, a tarde chega, a noite se aproxima, olho para o monte, penso, penso, o que estará acontecendo depois do horizonte? Uma chuva de prata... Tornar o ensino prazeroso e eficiente foi o que garantiu o sucesso da gestão pedagógica na Escola Maria Angélica. O programa Roda de Leitura foi criado para despertar desde cedo o interesse pela leitura. A identidade cultural da região próxima à escola também veio para a sala de aula. Para que essas aulas sejam mais atrativas, a gente utiliza jogos, brincadeiras na quadra, de maneira lúdica, para que haja um interesse maior para as crianças. Os professores são legais, eles explicam muitas coisas, eles falam assim, se eles perguntam se nós entendemos, se nós entendemos, eles explicam de novo até entender. Que a multis sabe ler, não sabe escrever, treta no pau e não sabe descer, ler, ler, ler e escrever.